Eita bichinho bom Com esse burrumão, com a estrada estragada como está Já não sei quando chega o seu moço a tatuar Do Belcariri até Ataperuá Serão quantas léguas seu moço a se caminhar Com esse burrumão, com a estrada estragada como está Já não sei quando chega o seu moço a tatuar Trago carga pesada para o mercado Galinha, peru, caixa de melado Uma porca, cevada e um capado Para trocar por roupa, seu moço, o meu povo ar Mas que esse burrumão, com a estrada estragada como está Me diga, seu moço, quando é que eu vou chegar A tatuar A tatuar Trago carga pesada para o mercado Galinha, peru, caixa de melado Uma porca, cevada e um capado Para trocar por roupa, seu moço, o meu povo ar Mas que esse burrumão, com a estrada estragada como está Me diga, seu moço, quando é que eu vou chegar A tatuar, a tatuar Do meu cariri até a tatuar Serão quantas réguas, seu moço, pra se caminhar Com esse burrumão, com a estrada estragada como está Já não sei quando chega o seu moço a tatuar Até a perua